Olá, tudo bem? Meu nome é Yasmin e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Chegou uma época do ano que, para mim, é uma das melhores, se não for a melhor do ano. Tradicionalmente comemorada no Nordeste, a festa de São João revela muitos elementos históricos, religiosos e culturais, tais como o processo de assimilação de antigos cultos pagãos europeus e de elementos tipicamente brasileiros. Se você for novo aqui no canal, já se inscreve e gostando do vídeo, deixe o seu like, pois ele me ajuda muito. Bom, no Hemisfério Norte, na segunda quizena do mês de junho, ocorre o solstício de verão. Na Europa, durante a Antiguidade e parte da Idade Média, havia cultos a deuses da natureza, das plantações, colheitas e afins. Um desses deuses era Adonis, que, segundo o mito grego, foi disputado por Afrodite e Perséfone. Como a disputa ficou feia, ela foi apaziguada por Zeus, que determinou que Adonis passaria um terço do ano com Afrodite, no mundo superior, um terço do ano com Perséfone no submundo e um terço sozinho ou com alguém da sua preferência. Essa disputa entre deusas acabou sendo associada aos ciclos naturais da vegetação, que morre no inverno e vigora no verão. O culto a Adonis, que ocorria em 24 de junho, tinha por objetivo a celebração dessa renovação. Essa ideia foi assimilada pelo cristianismo, que substituiu Adonis por São João Batista. João Batista, segundo a tradição cristã, anunciou a boa nova da vinda de Cristo, o Filho de Deus, que renovaria todas as coisas. É ele, inclusive, que o batiza no Rio Jordão. Bom, da história de São João, a cultura popular europeia retirou vários símbolos que passaram a se mesclar com as tradições e ritos da colheita, remanescentes do culto a Adonis. A fogueira, por exemplo, tem relação, dentro do cristianismo, com o nascimento de João Batista, sendo o sinal de sua mãe, Santa Isabel, para sua prima Maria, mãe de Jesus. No Brasil, em específico, a prática de acender a fogueira na noite de 23 para 24 de junho, foi trazida pelos jesuítas. Temos também elementos de outros povos, como o forro bodó africano, que resultaria no forro nordestino, e as quadrilhas juninas, que herdou vários elementos de bailes europeus. Inclusive, aquelas chamadinhas anarriê e tudo mais, vem de bailes franceses. Foi um tipo de adaptação, digamos assim. As festas juninas eram bastante populares na Península Ibérica, e foram trazidas para o Brasil no século XVI durante o processo de colonização. Inicialmente, a festa possuía um forte tom religioso que foi se perdendo, à medida que se tornava mais popular, assimilando símbolos das zonas rurais, afinal, ainda era uma festa da colheita. Tendo aí como comidas típicas o milho, o amendoim e o aimpim, que são abundantes nessa época do ano e servem de base para muitas receitas. É isso! Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for um inscrito. Aproveita e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos, não perca nada! Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!